Glória a Deus! E no 5,4, nós... Um tesouro glorioso achei em Jesus Um tesouro do meu só valor Não é prata nem ouro que o homem seduz É a vida de Deus Criador Um tesouro glorioso achei Em Jesus, o divino Redentor Nada mais pocioso encontrarei Grande graça, befez o Salvador Os tesouros daqui pode a graça roer A ferrugem também consumir Mas aqueles do céu que irei receber Nada pode jamais destruir Um tesouro glorioso achei em Jesus O divino Redentor Nada mais precioso encontrarei Grande graça, befez o Salvador Que alegria eu sinto por ter salvação Pela santa presença de Deus Sinto a vida tomar todo o meu coração Cristo é a vida que leva ao céu Um tesouro glorioso Um tesouro glorioso achei em Jesus O divino Redentor Nada mais precioso encontrarei Grande graça, befez o Salvador Hino 58 Jesus me guia com amor Na fé, na paz e no seu tempo Meu ser, desejo consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre me obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar Como Ele poderei Só a Jesus me apegarei De mal nenhum me recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar Ouvir e poderei Ao fim do meu peregrinar Irei com Cristo Jesus, meu Senhor E ao fim do meu peregrino E ao fim do meu peregrino Terei com Deus, meu Senhor Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar Ouvir e poderei E nos cinco meios, irmãos Põe em Deus a confiança Segue sempre a Jesus Ele é a esperança E a glória te conduz Não vaciles, mas confia Pois eterno é seu poder Nos perigos ele envia Os seus anjos te sustentam Mesmo que os anos passam Sem seu amor não passará Céus e terra também passam Mas o verbo firme está Vindo a terça sobre o mundo E do sol cessando a luz Cristo por amor profundo Ao seu reino te conduz Fines na fiel promessa Não podes resistir Não há nada que impeça Tua glória no porvir Eis que perto está o dia Em que tudo cessará Mas a tua alegria Para ser perdurada Põe em Deus a confiança Ser fiel ao Redentor Põe em Deus a confiança Ser fiel ao Redentor Segue a ponte E segue para o céu Põe em Deus a esperança Ser fiel ao Brigador Glória, glória ao Grande Deus